Novo CODE perdeu 10 a 20%, não sei, não vi, mas por acaso eu estive a testar o CODE ontem, ontem e ontem, há 3 dias, não sei, numa 16.50 e vai ser no YouTube, numa 16.50, o Horizon 2. Portanto, eu acho que já apanhava o update que supostamente fez perder desempenho, mas isso perder desempenho, isso é o para o nosso cada dia, nem sei, às vezes o pessoal diz que perdeu desempenho, não perdeu nada, não é? Mas muitas vezes sim, muitas vezes os updates do jogo fazem perder desempenho, se perder desempenho mas ganhar alguma coisa, nem que seja ficar mais bonito, não é? Ou ter alguma cena nas físicas que antes não tinha, ok, tira de um lado e mete no outro, outras vezes só fica mais pesado e parece que só ficou pesado por ficar pesado, há de tudo. Mas isso é uma das muitas coisas que faz com que o pessoal neste mercado seja o eterno cão a correr atrás do rabo. O pessoal está sempre a fazer upgrade para jogar o mesmo jogo, otimizações, overclocks e... Existem mais pessoas do que vocês pensam que querem extrair mais desempenho de um Reza 9 ou de um Linove, uma 4.090, mas 3.080, 80TI, 90, com um Linove, Reza 9, há muita gente a tentar extrair mais desempenho. Porquê? É o cão atrás do rabo, eternamente, e sai o Novo e Novo, ou o Novo Reza 9 e ele vai trocar para ter mais desempenho, ou vai fazer upgrade de memória. É constante, é constante essa merda, isso faz gerar, faz gerar muito dinheiro. Tu compras o 7950X ou o 13900K, custa mais ou menos o mesmo, cada um é topo de gama à sua maneira, não é? Mas são dois processadores topo de gama, portanto, tu compras este processador, este ou este, instalas, tu tens basicamente o melhor no mundo que existe para jogar. Numa situação vai ser este Reza, noutra situação vai ser o i9, mas tens basicamente o melhor que é possível ter. Vai haver, há gente a querer tirar mais desempenho do que vem de origem aqui, e há gente que quando ser o Novo e Novo ou o Novo Reza 9 vai comprar. Para ter a vantagem de desempenho que estes não têm. Um dos motivos, são uplates do jogo, não é? Outro motivo é tipo os monitores, porque tu tens um monitor 240Hz, faz upgrade ao PC, carai, agora está topo. Mas entretanto, viste que podes comprar um monitor 360Hz, volta, tu dá a stack a 0. Ah, mas agora 360Hz, eu quero ter 400fps no mínimo, não é? E quando se banalizar o monitor de 500, volta, tu dá a stack a 0. Este i9 já não vai servir para nada, da mesma forma que um i9 10900K já é um processador muito fraco, neste contexto, não é? Muito fraco, porque perde muito desempenho para este. Então, o pessoal compra o monitor 360Hz, está a jogar um jogo que bate 300fps às vezes, então quer passar do 10900K para o 13900K, e do 13900K vai acontecer a mesma coisa. É o monitor 360Hz, a seguir ao de 500, depois é o update do jogo, depois já é preciso 32GB de memória para alguns jogos, mas com 32GB ele já não consegue ter a mesma velocidade e latência que tinha com o kit de 16GB, então tem que optar, eu consigo ter um bocadinho mais desempenho com aquele kit afinado à mão de 16GB. Com o 32GB não estou a conseguir, entretanto, sai um processador, ou uma borda, ou um update de BIOS, ou o novo memória que tu já consegues ter 32GB afinado à mão, com a mesma latência que tinhas com aquele kit de 16GB, já volta tudo à stack a 0 outra vez. E há pessoal que não sai daqui, até se fartar, não é? Até enjoar. Até enjoar. Não sai daqui. E entretanto, ok, eu tenho o monitor, eu tenho os FPS, eu tenho tudo, está perfeito, está top, 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 estou satisfeito. Apaguei-lhes a placa gráfica. Ah, mas agora está a sobrar muito a placa gráfica. Volta tudo à stack a 0 outra vez. Tudo à stack a 0. Eu, por exemplo, o meu padrão, quando eu monto um PC assim com hardware top, o meu padrão, a minha afinação padrão é o equilíbrio entre a temperatura, ruído, consumo de energia, desempenho, tanto nos Ryzen como nos Intel, costuma dar para, costuma dar não, dá sempre, só que muda um bocadinho o grau. Dá para cair muito a temperatura, cair muito o consumo de energia, perdendo às vezes nem 5% de desempenho. Então, a minha afinação padrão nos processadores, nesses top, é essa. É perder, se calhar, 2 ou 3% de desempenho, tirando 30, 40, às vezes 50%, mas 30 ou 40% de consumo de energia. E eu tenho, isso já mostrei isso um monte de vezes no YouTube, como é que se faz até. Esse é o meu padrão, é tipo uma cena equilibrada. E quando a diferença é um bocadinho maior em termos de desempenho, eu ainda costumo deixar. Isto também é muito normal. Eu monto o PC, eu faço uma afinação que me parece equilibrada, mas não sou eu que vou usar. Então, eu deixo outra afinação pré-pronta na BIOS, com tudo o que é preciso ativar em termos de features e de segurança, ou o que for necessário para aquele caso, menos a minha afinação. Então, aqui é tudo o que me levei ao mundo. Muito mais quente, gasta muito mais energia, as ventuinhas têm que girar mais, mas tens lá os teus 2 ou 3, ou o que seja, 5% a mais desempenho. E às vezes deixo as duas cenas. Mas, até aqui para muitos de vocês está a fazer sentido. Ok? Já que eu vou mexer à mão, porque não é uma afinação equilibrada, não é? Faz sentido. E se deixar os dois perfis prontos a carregar no botão, um que eu acho equilibrado, outro que não acho equilibrado, melhor ainda, está perfeito. Mas há pessoal que me procura, não só a mim, mas a mim inclusivamente, que me procura para ter mais desempenho. Em quais pressadores? 7950X? 3.900K? 4.090? Acho que ainda ninguém me pediu para ter mais desempenho. Numa 4.090. Mas 3.090, 3.080 até aí, sim. Sim. Muitas vezes eu andei ali a ver quais eram as botinhas. Mas aí eu não engano ninguém. Aliás, o que eu incentivo é sempre uma afinação mais equilibrada. Porque depois, tudo junto, com esse ar do airtop, se calhar em vez de estás a tirar da tomada 500 watts, se calhar estás a tirar 360. Quando afinas para o ponto de eficiência o pressador, mais a bordo, mais a gráfica, às vezes a queda é gigante no consumo de energia. Nem sempre. É um bocado um loteiro de silício. Mas às vezes é gigante a queda. Outras vezes nem tanto. Mas numa 3.080, 80 até aí, 90, sim. A cena é que eu não engano ninguém, porque eu nem incentivo, primeiro, eu nem incentivo, eu não digo para o ideal aqui era puxar um bocadinho mais. Eu não incentivo e quando me pedem para fazer isso, eu já digo, olha que isto aqui, a correr bem, a correr bem, se todos os Santos ajudarem, pá, tu se calhar vais ter um aumento de desempenho de 5%. A correr bem, se correr mal, tipo 2. Porque imagina que tu consegues extrair mais 7% de desempenho num componente. O aumento de desempenho dentro do jogo, porque interessa a todos os componentes, não é diretamente proporcional ao desempenho que tu ganhaste num componente. Tu ganhaste 7% de desempenho na gráfica. Se calhar vais ter 3% em média de aumento de desempenho dentro do jogo. O pressador é a mesma coisa. Não é? Antes era canja, antes era canja. Antes tu gastavas, em vez de uma board de 100 euros, compravas a de 120, em vez do stock cooler ou um dissipador de 20 paus, compravas um de 40, o caralho, e tu aumentavas 500 MHz ou 1 GB às vezes quase no CPU, caralho. Era meia dúzia de trocos a mais, era fácil de fazer, e tu ganhavas muito desempenho. As gráficas é a mesma coisa, era só aumentar os sliders, é só aumentar ali e para a direita, está um bocadinho mais para trás, está bom. Quando não havia aqueles clocks dinâmicos, que sobe e desce o clock de 15 e 15 MHz, era fácil e o desempenho era palpável. Tu afinavas o CPU, afinavas a gráfica, o consumo de energia aumentava, mas estávamos a falar de consumos normalmente baixos, comparados com o que é agora. Então, na prática, se calhar o PC em jogo ia consumir mais 50 W, em jogo, percebes? E ganhavas desempenho palpável. Estavas a jogar um jogo a 70 FPS, passavas para 100. E aí, caralho, o que é que aconteceu aqui, pois? A magia do overclock. Às vezes era possível isso com pouco esforço. Atualmente não. Mas se tu, isso, olha o que eu estou a dizer, quando compras hardware, código de desconto é aterrado. Compro 9 e 9, ainda não saiu, mas já te digo que é top. Com um DDR5 8000, que compras, quando mal, compra. Quando houver 8000 aí, que eu acho que já há. Quer dizer, não sei se há venda, não me interessa. Compra. E se for 9000, compra. Memória de 9000. E se o processador não aguentar, esperas para o novo, o novo vai aguentar 9000. Se tu és aquele gajo que tens um processador que ainda há menos de 2 anos era topo de gama e sentes que tu precisas do upgrade, se é para jogar, pá, fixe, tipo, compra com o meu código, paga-me a mim para fazer as cenas, na boa, estou aqui para fazer isso. Mas deixa-me dar-te a notícia antes que alguém te dê, já viraste o cão a correr atrás do rabo. Não tem fim. Não tem fim. Porque assim que parecer que atingiste o teu objetivo, aparece qualquer coisa que faça com que o teu PC seja fraco. E vais trocar outra vez, para jogar o mesmo jogo. E vais estar sempre a trocar. Então jogos online que são altamente imprevisíveis, jogos multiplayer são muito imprevisíveis, não é? No desempenho, por causa do próprio servidor, os outros jogadores, não é? São muito imprevisíveis. MMORPG são jogos, e shooters também, altamente imprevisíveis. Tu vais ter sempre... não tens como fugir de, tipo, de oscilações, de FPS. Não tens como... não existe. Podes ter as oscilações mais em cima ou mais em baixo. Mas não tens como fugir. Há sempre oscilações. Enquanto houver oscilações, quer dizer que há redução da FPS. Enquanto houver essa redução, vai haver gente a tentar tirar essa redução. Só que o patamar... quando tu consegues fazer isso, o patamar já subiu. Ah, mas agora o target é uma magnitude de 500 Hz. Portanto, uma queda de 400 FPS, que antes era o máximo, agora tem que ser o mínimo. Não, agora o mínimo tem que ser, não é? Não, agora o mínimo tem que ser o mínimo.